Fala Guerreiro, vamos resolver mais uma questão para o concurso da Polícia Penal Bahia 2023 Esse concurso aí está iminente a qualquer momento, a gente tem esse edital, então vamos nos preparar antes Mas antes da gente resolver essa questão aqui, uma questão da lei de execução penal Vou trazer uma novidade aqui para vocês, que é o material que está disponível para você Num valor bem acessível, a gente tem aí, estamos trabalhando com a lei de execução penal esquematizada A lei de execução penal objetiva, com os tópicos mais importantes separados Para você não perder tempo na sua preparação E além de você ter aí 30 questões comentadas, 30 questões exclusivas e comentadas da lei de execução penal É importante esse material, porque muita gente tem dificuldade na lei de execução penal Porque vai direto para a lei, você precisa de um material específico que te direcione, separe os conteúdos E que você exercite através dos exercícios E esse material, ele atende bem com essa proposta aí de questões e a LEP esquematizada Além disso, tem o VEDMECO, Polícia Penal Bahia O VEDMECO é a parte de legislação, né? A importância desse VEDMECO é que além da lei seca, você tem a parte introdutória, né? A parte que explica como a lei é aplicada, em quais casos ela se aplica Então é importante você ter essa parte introdutória da lei antes de você aí iniciar na lei seca Então link na descrição desse material para você adquirir, vale muito a pena Material bem objetivo, né? Direto ao ponto Então vamos lá, dado o recado, vamos resolver a nossa questão da lei de execução penal Que trata sobre a remissão Vamos resolver essa questão aqui Vamos ler a questão e ver as alternativas Vamos lá De acordo com a lei de execução penal A remissão da pena por trabalho ou estudo De parte do tempo de execução da pena Poderá ocorrer no cumprimento de 1. Regime aberto 2. Regime semiaberto 3. Regime fechado E 4. Penas privativas Penas restritivas De direito Assinale a alternativa Que indica todas as afirmativas Corretas A questão pede aí as afirmativas Corretas Letra A A1 e A3 Letra B A2 e A3 Letra C A3 e A4 Letra D A1, A2 e A3 Letra E A2, A3 e A4 Qual dessas alternativas Qual dessas alternativas aí É a correta Alternativa correta Vamos lá Alternativa correta Letra B Letra B Alternativa correta Letra B A2 e A3 Então a remissão Poderá ocorrer No cumprimento de Regime semiaberto E regime fechado Esses são os casos de remissão Inclusive no material da LEP Tem todos os tipos de remissão O seu período e o tempo É tudo separado aí pra você Nesse material Então Nossa questão Correta Alternativa Letra B E aí E aí E aí E aí